E fui ali pra ventilação e voltei pra cafeteria. E quando é que a luz apagou, tu tava onde? Eu não fui pra luz, eu fiquei só fazendo teste. Ah, quando a luz apagou, tu tava aonde? Eu tava na ventilação. Aonde e não pra onde? Na ventilação não, na penha lá. Aonde? É porque... Eu vou votar, mano, eu vou votar só de meme, você vai votar só de meme. Cara, eu tava... Não, realmente, realmente isso é muito suspeito. É isso, é de lei. Biscoito tem que morrer primeiro. Terminamos. Bora, hora de gameplay. Tentar não morrer aqui no início, né? Não fica feio. Tá. Eion e o branco em cima. Biscoito. Tem muita gente aqui pra eles matarem. Tem três missão. Três missões. Tá, deixa eu ver se alguém... Se eu ver, não deve ter matado ninguém aqui, não. Tem que andar junto, assim, da galera, pra não... Não tomar kill, assim, mano. Quem ficou lá, acho que foi o Zebar, né? Tá. Eita, caralho. Espero que eu não sei o Shidok, senão tomou. Eu vou guardar o lixo por último. O lixo sobe a barrinha. Eita, caralho. Alô. Alô. Onde tá o corpo? Tá ali em cima? Opa, tu não viu. Opa, tu não viu o corpo ali? Não vi, mano. Juro, não vi. Ele tava fazendo download em cima do Aceroide. O Zebar, Edson. E o corpo tava onde? Você lembra quem subiu? Se alguém sumiu. Pô, pô. Ali pro Aceroide. Sim, só ele, tipo. Não. Ele tava fazendo o download ali. O corpo tava do lado do Aceroide, tá ligado? Aí, rajada, mano. Salve, salve, galera. Família. Seja bem-vindo à live do Holandês. Que música aí, Holandês. Que música aí, Holandês. Calma aí, calma aí. Então foi isso? Tá, o corpo morreu lá em cima, né? Aham. Sim. Então eu e você não tem como não ser. Então, olha só. Porque a gente tá na direita. Tá ligado embaixo. Mas tá, pode falar. Em relação à vista, só pra não me prolongar. Eu vi realmente, eu passei pela perto das comunicações. Depois que a porta fechou, eu vi o pam-pam. Quando a luz apagou e voltou, eu tava ali no armazenamento. Eu voltei pra ver se não tinha corpo. Eu só vi o pam-pam saindo das comunicações e subindo de novo. Tá, agora deixou. A gente tá uma pergunta. Tem um vinão aí. Vamos fazer uma pergunta rápida. O Shidoki, qual foi sua rotação? Eu tava contigo na ADM. Não, beleza. Mas eu passei em um monte de um ano antes de chegar lá. O que você fez antes? Eu comecei por cima. Desci na parte da rua. Vou lá na rua de novo. Conta aí, Holandês. Oh, Holandês, desgrave. E depois eu fui pra ADM. Pra fazer a teste da carteira. Tá, calma. Tu começou em cima. Eu dei aquela volta do lado direito do mapa. Tu deu aquela volta? Tu fez o que nessa direita aí? Eu fiz aquelas folhas. Depois eu fiz aquele ciclo vermelho que tem que ficar apertando. E depois eu fui pra ADM pra fazer a carteira. Onde é esse ciclo vermelho aí que é perto? Aqui, ali embaixo do mapa. Eu vi ele fazendo, eu vi ele fazendo. Ô, Vinão, qual foi tua rota Vinão? Bom, eu tava na elétrica agora. Não, a rota toda. Não, eu fui pela... Porque eu tive que ir lá no oxigênio de cima. Qual foi tua rota de lá? No oxigênio de cima? É, quando tu chegou lá. Tava tu lado no meio lá. Não, pô, no oxigênio de cima. Embaixo do aceroide. Embaixo do aceroide. Tava por aí. Não, ali não. Ali não. Fala, rota, meu. Desceu daí, pô. Claro que não. Eu tava... Fala, rota, rota, rota. Fica quieto, Luan. Fica quieto, Luan. Deixa eu falar. Fui pela esquerda, passei pela elétrica e voltei até a administração. Vi que tinha muita gente lá e voltei. Vi que tinha um pessoal entrando e voltei. Fui pra elétrica de novo, porque eu não tinha entrado na elétrica, eu tinha medo de ficar sozinho. Aí o cara reportou o corpo antes de eu começar a fazer as missões. Não, não passou pelo aceroide. Não, pelo aceroide, não. Pode votar no Vinão. Então tá. Já votei. Ele tava por lá, sim. Bom, mas... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Alguém viu o Vinão em algum lugar? Não. Eu não vi. Sem ser eu lá. Mas olha só, Vinão. Mano, não tinha só eu lá, cara. Pera, pera, pera. Eu não, você viu passando pela esquerda, Luan. Não sei o que você tá metendo no louco. Cara, tu tava lá em cima, Vinão. Perto do oxigênio de cima, tu desceu pro lado direito. Pera aí, já esqueceu tudo do início. O Pampan tava fazendo a quest em cima do corpo. É, isso que é foda. O Luan achou o corpo. Quem tava na direita em cima, além do Luan e o Pampan? Eu, eu. Em que lugar? Só que eu tinha chegado depois, tá ligado? Olha só, olha só. Eu tava nas câmeras da Five. Não sei se você percebeu que a câmera tava acesa. Eu vi você lá com a porta trancada. Eu percebi isso, que não tinha ninguém fazendo testes. Então, eu vou falar, ó. Minha rota foi isso aqui. Começou o jogo, eu desci, depois eu fui pra direita. Qual foi o corpo que o Luan achou? Rapidão. Foi do holandês, eu acho. Eu nem consegui. Eu acho que foi o Luan. Ah, nem... é o Yuri, o Yuri. Foi do Yuri? Ah, tá. Tá, mas fica de olho no vinão e no coisa. Vou lá. Botei. Esse Luan é foda. Abaixo o volume. Vou fazer minha gasolina. Tá, o Luan já tá aqui. Tá, o Luan já tá aqui. Opa. Quem era? Aonde? Alô, alô. Quem reportou o corpo? Alô, eu que reportei o corpo. Pode votar no biscoito. Por que que você vai votar em mim? Pode votar no biscoito. Ó, presta atenção. Não, peraí. Não, 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 não. Vai, fala. Presta atenção. Fala, fala. A gente saiu da elétrica ali, o Zé Bardo foi pra direita e eu fui pra esquerda. O Zé Bardo foi pra direita porque eu fui pra direita e voltei. Provavelmente ele foi ver se eu matei alguém. Sim, eu achei que tinha matado o biscoito. Fui pra esquerda. Sem maldade. Tem alguém pitando aí. O João, mano. Cheguei no reator de baixo. Olha, o corpo tava entre eu e o biscoito. O biscoito tava do outro lado. Não tem como o biscoito ter chegado no corpo, passado do corpo e depois reportado. Não, olha só. Agora eu vou falar o que que eu fiz. Não, eu vou falar o que que eu fiz. Eu tava na elétrica, fiz o teste do fiozinho, tá ligado? Aí eu desci e fui pra esquerda. Eu vi o corpo no chão, eu fiquei clicando no report, mas não foi de primeira. Então eu já tinha passado. Não, eu tô falando sério. Eu já tinha passado do corpo, fiquei clicando. Nisso que eu fiquei clicando, que quando foi, o Five tava chegando, velho. O Five falou que viu você passar pro corpo, não é? Ele tava depois do corpo. Não, eu já tava do outro lado do corpo. O Pampan. Cadê o Pampan? Tava onde? Não, velho. Eu tava clicando no report. Ele tava nos cartões comigo, eu vi, não. Eu tava realmente clicando no report. Eu vi ele nos cartões lá. Não, eu realmente tava clicando no report e não tava indo, velho. Eu? É. Eu tava na turbina lá em cima. Eu vi não, hein. Eu vi não e o biscoito. Eu realmente tava... Peraí, eu vi não. Ele é turbina. Ele é turbina, ele é turbina, não existe, Vinão. Ele é turbina, não existe. Reportaram o corpo. Onde você tá? Aonde eu tava? Reportou o corpo. Por que você tá agora? Então, eu tava na turbina lá em cima. Olha como eu metaforei o Vinão agora. Olha como eu metaforei o Vinão agora. Peça atenção, eu desci com o pai. Não, mentira. Não desci com você? Não. O Vinão, mas calma aí. Se você desceu. Vou parar na pergunta, faz rapidão. Deixa eu fazer a pergunta rapidão. O Vinão. O primeiro round, você disse que foi pra esquerda, né? Isso. Você não fez o motor lá em cima quando você tinha ido pra esquerda? Não, eu não tinha liberado a primeira missão. Olha, pera, pera, pera. O Luan, primeiro round, falou que ele tava na direita. Ele tava na direita. Agora, quando a gente perguntou, ele falou elétrica. Aí ele percebeu, mas eles saíram da elétrica. Então, eu não posso falar elétrica. Não, eu passei por você. O que é que ele falou mais rápido? Dormir em cima. E é o caminho que mata lá de baixo. E outro detalhe, outro detalhe. Presta atenção. Desde o primeiro round que a gente desconfiou dele, ele tá acusando o Pampan e ele tá batendo nessa tecla de Pampan. Pô, sem tirar o foco. Sem tirar o foco. O Pampan. Não fui eu que acusou o Pampan, não. Talma coisa. O teu cartão tava molhado? Fala, Shidok. Então, eu... Antes de onde apareceu o repórter, o Vinão, ele passou do meu lado na segurança. Eu tava na segurança olhando o Pampan e o Pampan. Ele subiu. Então, é o Vinão. Foi o Vinão. Foi o Vinão, cara. Aí eu tava na segurança. Eu tava olhando a segurança. Eu tava olhando a segurança. 2-1, olha só. 2-1. Ou o Vinão passou, subiu, matou e subiu e o Biscoito realmente não conseguiu clicar. Ou o Vinão só subiu e o Biscoito chegou lá e matou. Esse corpo foi um dos dois. Mano, eu realmente tava clicando no repórter. Descavava onde cê tá lá? Eu cheguei pra fazer... Olha só. Eu... Eu... Eu não me lembro onde é que eu tava, mas eu subi pelo... Pelo lixo ali, pelo lixo ali debaixo, tá ligado? O Pfei tava no lixo. Pera aí. Não tava. Eu ainda tenho lixo pra fazer. Você tava na gasolina. Eu... Vi não tá mentindo. Fui fazer o fio que tem ali na sala do cartão. Cheguei e o Pampan já tava do lado do cartão. Calma aí, tá? Eu fiquei fazendo o fio nu, cara. Vocês querem sacrificar o Vinão? Eu tiro o Vinão. Eu acho que é. Eu tiro o Vinão. Eles vão me sacrificar novamente. Novamente eles vão me sacrificar. Tem problema não. Não. Tranquilo. Pampan. Tipo assim, eu não gosto de votar agora, tá ligado? Mas tipo... E fica muito... Da última vez... Então, da última vez... Você tá morto, Vinão. Eu achei estranho do Vinão ele não ter perguntado nada pro Biscoito. E não ficar puto. Cara, eu tenho duas testes que me inocentam. 030. Mano, o Pampan foi fazer o cartão de novo. Meu Deus. Tem alguém na câmera. Tá, o Zé Varda foi pra lá. Tem alguém morto aqui. Apagou a luz, fodeu. Agora ferrou. Alguém vai morrer. Apagou a luz, alguém vai morrer. Tem alguém na câmera ainda, cara. Impossível. Opa, opa, opa. Ô. Olha. Onde é que tava, Cor? Quem foi que reportou? Você, mas eu tava clicando. Você mesmo. Então, eu também tava clicando. Eu achei que não tinha sido eu. Porque eu entrei na elétrica. E aí apareceu o botão de report. Aí eu voltei e apertei report. Aí eu não sei nem se fui eu. Pelo visto, fui eu, né? Foi tu, foi tu, foi tu. Tá, calma. O Luan morreu. Tá, o Luan morreu. Falou que morreu, tá. Tá. Piscoito, onde você tá, Piscoito? Eu tava terminando a task de fio ali da Const, tá ligado? Que era a que eu comecei. Pessoal, faz task de fio, Piscoito? Pera, vamos continuar. A task de fio são várias etapas. Mas você sabe que eu... Olha. Aí eu saí dali e tava indo pra esquerda. Olha só, vou falar a trajetória que o Luan passou. Ele passou do meu lado na segurança. Eu parei pra ficar observando vocês. Quem tava nas câmeras? Eu. Tá, você viu... O Luan passou do meu lado. Você viu onde o Pampan tá? Você viu onde o Pampan tá? O Pampan, ele tava na... Eu sempre esqueço... Olha, a última vez que eu vi o Luan, ele tava com o Pampan. E um detalhe, o Luan, no outro round, vê se foi isso mesmo. O Luan falou assim, Pampan, seu cartão tá molhado? Não foi? É, eu escutei isso. E esse round, o Pampan fez cartão de novo. Não, mas... É. Aí é foda. Mas é o seguinte, o Pampan, ele tava com o Donny. Ele apareceu com vocês perto do mapa. Que? Ah, mas isso foi quase na hora do Luan descer. É o que eu achei estranho. Calma aí, Pampan. Não tem como você... Ó, a luz apagou. A luz apagou, Sérgio. Apagou a luz? Sim. O que que você fez? A luz apagou. Eu fui pra cafeteria. Por cima? Por baixo. Por baixo? Você tava onde? Não, pera. Calma aí, Five. Ó, começou... A luz apagou. A luz apagou, você tá ligado comigo com o Five. Comigo com o Five. Eu fiz o cartão, desci e vim direcção à cafeteria por baixo. Não, tá tudo errado. Não, ó, escuta, escuta. Por baixo? Quando a luz apagou, a luz apagou. A luz apagou. Você tava na direita comigo com o Five, certo? Isso. Tá, a luz apagou. Pra onde você foi? Aí eu desci e peguei pra esquerda. Biscoito, você viu ele? Não, eu vi não. Sabe por quê? Tinha alguém na câmera, tá ligado? Eu não sei se a pessoa que tava na câmera viu que eu tava lá na segurança. Eu fiz a tática de fio lá. E depois eu fui direto pra cons, pra terminar a tática de fio. Quando eu tava terminando a tática, a luz apagou. Aí eu comecei a ir pra esquerda. Tinha como eu ver ele também, velho. Coito, quando começou o jogo, pra onde você foi? Quando começou o jogo, eu fui pra esquerda. Pra esquerda? Sim, pra esquerda. Não, ninguém foi pra esquerda quando começou o jogo. Ah, porra, não vou lembrar agora. Mano, tá muito estranho isso aqui. Porque, tipo assim, foi nesse round qual que a gente tocou, né? Olha, ainda tem que tirar um. Porque a gente não tem certeza do Vinão. A outra suspeita, naquele round, era o Biscoito. Porque ele tava em cima do corpo. E o Vinão tava acusando o Pampan. E agora, tipo, o cara morreu na porta da elétrica e o Shidoki tá dentro da câmera. Mas o Shidoki tá na câmera há muito tempo. Sim, não tem como ter pensado. Desde lá de cima. Não foi ele. Ele tá dormindo lá na câmera. É o cameraman. Então, na minha opinião, ou é o Biscoito é um Pampan? Mas com todo respeito, Fai. Você reportou o corpo. Beleza. Mas onde você tava e você tava junto com alguém? Tá junto comigo. Não, tá. A gente chegou junto. Tava tudo escuro e apareceu o report. Eu passei do corpo, não vi o corpo. Só apareceu o report. Quando eu voltei, eu reportei. Não, show. Eu não vi o Biscoito. Não, mas deixa eu falar o que eu achei estranho do Biscoito. Pera, olha só. 11 segundos. Eu vou tirar o Biscoito. Como é que tu ia me ver, velho? Luz apagada, pô. Eu prefiro tirar o Biscoito e ficar de olho no Pampan, cara. Eu acho que é um dos dois, cara. Que isso. Eu achei estranho do Biscoito. Eu tenho falado que ele tava nas cons, mas ele já tinha do quadro direito. O maluco me viu nas câmeras, velho. Eu não vi ele fazendo a luz. Tu chegou ali, tu passou. O Biscoito. O Biscoito fazendo a luz. Tu se me olhou com dor. Sabe o que eu achei estranho, cara? E me olhou também. A da história dele. É porque ele falou que ele tava nas cons. Mas ele já tava na direita. Olha só, olha só, olha só. Ô, Vini, olha só, ali você me ferrou. Porque quando eu tava... Porque quando eu tava...